Céu, tão grande é o céu E bandos de nuvens que passam ligeiras Aonde elas vão, ai eu não sei, não sei E eu passo as flores, conto as histórias que são minhas Que são minhas e de você também Se soubesses o bem que te quero no mundo Seria lindo, lindo, lindo Ai, Gigi, se um dia você Fale embora, me leva, me leva contigo Gigi, olha Gigi, olha E as águas desse rio, onde vão, eu não sei Eu, toda minha vida, esperei, esperei Você, você, Gigi Que é a coisa mais linda que existe, você Você não existe, Gigi, olha Olha, Gigi, olha Oh, yeah Oh, yeah Amém. 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 Amém.